Bem, agora vamos pegar um quadro também feito com várias espiras. Aqui eu tenho em torno de 20 espiras, parece que é uma só, mas na verdade são várias espiras. A gente vai colocar aqui nesse suporte condutor, então vai haver a passagem de uma corrente elétrica desde que eu ligue aqui nessa fontezinha, nessas pilhas aqui. Então quando eu ligo, haverá passagem de corrente elétrica através desse quadro aqui. E para ver a interação, o aparecimento desse campo magnético em torno do fio, a gente vai colocar um ímã permanente. E para mostrar que se trata de um ímã permanente, eu tenho aqui uma agulha, uma agulha de costura e que ele se orienta de acordo com o campo, que nós não vemos, mas que existe aqui. Na verdade você está indicando as linhas de campo de novo, não é isso? Exatamente, exatamente. Do campo magnético produzido pelo ímã, né? Exatamente. Isso é bem bonitinho, bem bonito mesmo. Dois polos, polo norte e polo sul, né? Campo magnético saindo do norte e indo para o sul. E dentro do ímã é um contrário, né? Do sul para o norte. Começam no polo norte, né? Exatamente. E vão para o polo sul. Terminar no polo sul. Na verdade elas nunca, elas sempre se fecham, né? Se fecham, exatamente. Isso que é importante compreender. Mas não dá para visualizar dentro, né? Dentro, sim, sim. Ok. Então aqui eu vou posicionar o ímã aqui em frente a esse quadro e a gente vai ligar. Conforme a gente liga, aparece uma força, ou seja, o campo magnético está interagindo de alguma forma com o campo magnético do ímã. Bom, agora eu vou inverter a corrente. Você veja que agora o quadro foi atraído. Novamente a corrente no sentido de repulsão. E agora a atração. Essa experiência não é muito diferente da anterior, né? Ok. Porque, na verdade, aliás, você sabe, né, Claudio? É muito difícil calcular forças, né? Entre, digamos, ímãs, por exemplo. Calcular é uma complicação. São expressões deste tamanho, às vezes, né? Então, mas aqui não me interessa muito o cálculo da força, né? Mas a gente percebe, então, a interação, o efeito da interação da corrente com o campo magnético produzido pelo ímã. E o resultado disso, então, é uma força. Força. Então, essa experiência, a rigor, não é muito diferente, exceto pelo fato de que agora o ímã influencia fortemente o quadro. Não é isso? Muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.